Não, agora vamos para Fall, sobre aquele sonho recorrente que todos nós já tivemos, de que estamos caindo. A obra é uma união dos artistas, Vijay Espeto, Vijay Zaz, Vijay Cat, Vijay Roger, Helmut, também Vijay EPS, Vijay John Sabah, Vijay Manu Hel e Vijay Chico Abreu. Vamos à obra Fall. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos! Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.